Bem pessoal, vocês me perguntaram aqui sobre rol do INS, o que é, o que o Senado aprovou agora, que o rol não vai ser taxativo, o que é isso? Apenas exemplificativo. Quando a gente pede uma cirurgia, eu sou neurocirurgião, eu vou pedir um procedimento. Tem uma série de codificações que a gente utiliza. Dentro dessas codificações, a INS, de tempo em tempo, ela analisa e vê se algum tipo de procedimento, algum tipo de medicação, algum tipo de remédio está dentro da baseada evidência, é seguro, é eficaz e aprova e coloca no rol do INS. O que acontece desse problema, esse rol? É lento. Da mesma forma que vocês viram com Covid, de vacinação, de tal e tal, acontece o dia inteiro. Isso com câncer, com oncologia, com uma série de coisas. Ninguém está falando de fazer experiência científica, nada disso. É porque alguns remédios, em especial a oncologia, que é muito rápido isso, eles são pesquisados, são aprovados nos Estados Unidos e outros lugares. Demora, às vezes, esse processo aqui no Brasil. Além de demorar esse processo de Brasil, o procedimento também acontece, isso ainda vai ter que ser avaliado pelo INS, que vai colocar o não dentro daquele rol. Então, havia um risco muito grande com esse entendimento que só poderia fazer procedimento que está no rol, que o Brasil ficasse atrasado em relação ao resto do mundo, quanto aos procedimentos, quanto aos remédios novos, tudo isso. Óbvio que isso implica um risco, um risco para o plano de saúde, porque a inflação médica e de saúde é uma das maiores inflações do mundo, que é uma inflação de saúde, né? Porque chega uma coisa nova, o plano de saúde, às vezes, tem que dar aquela coisa nova, aquilo é mais caro do que ele usava anteriormente, e aquilo fica mais caro o custo dele para cada um das pessoas que estão dentro do plano de saúde, aumento preço, e todo mundo está acostumado com esse problema, né? Mas, independente disso, dessas consequências, tudo isso, a gente tem que ficar muito atento, porque em ciência, realmente, é muito dinâmico, isso não é só do Brasil, é no mundo inteiro. Então, se você ficar amarrado, né, dizer que só pode fazer um procedimento, se está dentro do rol do INS, como estava anteriormente, agora o Senado aprovou, semelhante à Câmara dos Deputados, e parece que isso vai ser aprovado, vai ser algo que vai se individualizar melhor. Então, a tendência é que isso, na minha avaliação, seja algo bem interessante, pelos riscos que se teriam de você estar com o rol do INS amarrado, e as pessoas não pudessem fazer nenhum tipo de tratamento que estivesse fora do rol do INS. Óbvio que o plano vai analisar, caso a caso, né? Não é que você vai poder fazer qualquer coisa, né? Vai ter que se analisar, tem evidência, não tem evidência, onde é que é aprovado, onde é que não é, então vai ter uma série de critérios. Como estava antes, assim, não pode fazer nenhum, já estava amarrado. Se não está no rol, não pode fazer. E agora vai analisar de forma mais individualizada, e não já vai ter essa negativa de cara, tá bom? Acho que isso é bem interessante. Como tudo, né? Tudo tem seu custo, tem suas consequências, tem suas preocupações, né? Mas realmente, quando se fala de saúde, ciência, dinamicidade, que é tudo isso, né? Ia ser complicado você estar amarrado com o rol do INS, não poder de jeito nenhum fazer nenhum procedimento fora disso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.